Ei, 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 olha o balanço que eu tenho no kit Seu dinheiro me disse que de todos os seus amigos eu sou, mas está ali que existe Eu agradeço o seu elogio, mas cê não me engana, cê quer cê me achar Amor, eu quero ser solteira, que o pai cachorros vadios Já não se quer Muito prazer, bi, eu sou seu ídolo, mais conhecido como Yamashita Eu sou da favela e soube que cê gosta, então cola comigo eu te mostro umas fitas Primeiro uma história bem longa, mas calma, não faço o diesel, só expõe a verdade O foda que nem o seu nome eu cito, você já se dói porque cê Bigode fininho, cabelo na régua, de oklai na cara, uma draca se mela Poco com o cartão clonado, do pai do boyzinho, que me ataca no instem na frente amarela Cê fala demais, parece frustrado, quer chamar atenção, mas é ignorado Cê pensa em mim, 24 horas do seu dia, fala que me odeia e sei que me admira Eu acho engraçado o seu argumento, 70, 70, mas nunca consegue Cê esquece que eu te ajudei no começo, então cala sua boca, mano, você me chega Chega, chega, chega de fala de treta, eu tenho as verdades dentro da gaveta Mas eu vou ficar quieto pra não sujar a imagem, não guardo nem mágoa, eu quero que se foda Baby, olha o balanço que eu tenho no kit Você mesmo me disse que de todos os seus amigos eu sou, mas está ali que existe Eu agradeço o seu elogio, mas cê não me engana, cê quer ser minha cháura Bitch, eu não namoro, quero ser solteira, que o pai é cachorro esvadia, já sabe Que quebrei a minha cama, meu quarto é um bordel, fazendo minha grana Pra casar de papel, sem me olhar torto, quero que se foda A beat me olha e fala, gatinha, meu banco tá sempre lotado de grana Até compro os bagulho que antes não tinha É que hoje nós pode fazer o que quiser, por isso esses verme vem baça na mão Peita meu, peita meu, peita meu, peita meu time, cê fica de cara Eu sou independente, esses posts já sabem, você que é meu fit, mano, só me paga Cabelo na régua, aspirança e mole, ela chega com a planta e já me oferece Não liga pra mim que eu tô com a sua amiga, eu não sou seu boy, be, vê se me esquece Muito prazer, be, eu sou seu ídolo, mais conhecido como Yamashita Eu sou da favela e soube que cê gosta, então cola comigo, eu te mostro umas fitas Primeiro uma história bem longa, mas calma, não faço o diesel, só expõe a verdade O foda é que nem o seu nome eu cito, você já se dói porque cê tá errado Muito prazer, be, eu sou seu ídolo, mais conhecido como Yamashita Eu sou da favela e soube que cê gosta, então cola comigo, eu te mostro umas fitas Primeiro uma história bem longa, mas calma, não faço o diesel, só expõe a verdade O foda é que nem o seu nome eu cito, você já se dói porque cê tá errado Yamashita Yamashita E aí E aí E aí E aí Obrigado.